Esse aqui é o câmbio de um carro de câmbio automático. Quando a pessoa vai dirigir, ela diz que tá treinando, aí ela... Ai meu Deus, fica com um pouco de medo, segura. Aí, tá difícil. Põe aqui no D pra sair e tem aquela pessoa... Quem treina e quem não treina, já dá pra saber, né? Fala aí, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês duas situações. E vocês vão dizer pra mim quem é o motorista que treina e quem é o motorista que não treina e já quer sair por aí dirigindo. Então se liga aí comigo. A pessoa que não treina, ela tem dificuldade com a alavanca, ela tem medo de puxar a alavanca, Ela pega a alavanca errado, ela fica puxando aqui e não traz pro lado. Aí ela faz um por um, vai devagar até chegar aqui. A pessoa que treina já tem familiaridade. Pronto. Cheguei. E quem treina, deixa a direção docinha, que nem esses brigadeiros aqui da Brigadeiria da Maria, ó. Então vamos deixar a direção docinha, turma. Bora treinar. Que aí sim, fica... Show de bola.